Alguma coisa muito errada com 2022, porque esse já é o terceiro vídeo que eu gravo esse ano pra falar sobre pessoas que tentam destruir obras de arte. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um turista que entra no Museu do Vaticano e derruba dois bustos. E você que chegou aqui no canal por esse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e aqui falamos sobre arte, entretenimento, cultura, cinema e muitas outras coisas lindas e maravilhosas, além de preparar você pro vestibular e pro Enem. E nessa quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022, um homem entra numa galeria dos Museus do Vaticano, numa galeria que tem a maior coleção de bustos romanos e simplesmente derruba dois desses bustos. Quando ele foi entrevistado, depois que aquela fúria toda, aquele ato de loucura passou, ele se acalmou um pouco mais e ele foi ali questionado sobre esse ato. Ele afirmou que estava um tanto quanto irritado porque não pôde realizar o sonho de ver pessoalmente o Papa. Então, pra se vingar de toda a instituição, ele resolveu entrar ali nessa galeria e simplesmente tentar destruir dois bustos romanos. A Gendarmaria Vaticana encaminhou a polícia italiana para a interrogação. O homem, quem estava de perturbação, atirou no chão dois bustos antigos da época romana, do século I d.C., no início da tarde desta quarta-feira, dia 5. As obras estavam conservadas e expostas na galeria Chiara Monte dos Museus do Vaticano, que reúne cerca de mil esculturas do mesmo tipo. E uma das coleções mais importantes é do bustos romanos. A base de mármore de um busto foi quebrada, enquanto uma orelha e um nariz das duas faces foram ligeiramente danificados. As esculturas foram imediatamente transferidas para o laboratório de restauração de materiais de pedra dos museus do Vaticano e representam figuras pouco conhecidas. O caso chamou atenção nas redes sociais, quando fotografias registradas por outros visitantes foram divulgadas aparecendo os pedaços de mármore danificados pelo chão. O homem que está sendo investigado pelo ato é um turista americano de origem egípcia, com cerca de 60 anos de idade, que estava em Roma há três dias. Um recadinho importante para vocês, se estiver passando por um dia difícil, não vá a uma exposição e não entre no museu. Para não correr o risco de ir num ato de furo e tentar destruir uma obra de arte famosa e acabar ali prejudicando um patrimônio histórico e cultural da humanidade. Então, se cuida, fica a dica. Continuamos aqui na torcida para que esses bustos possam ser totalmente restaurados. Enquanto isso, aproveite para deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.